Sabe aquele filme com um final muito surpreendente, tipo Seven, O Sexto Sentido, Ilha do Medo? Pois hoje eu trago pra vocês oito suspenses igualmente surpreendentes, mas que muita gente ainda não viu. Então se você curte um bom suspense, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra lista de hoje! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e pra começar de um jeito muito tenso, o Thriller Buscando é um daqueles filmes que não te deixam nem sequer respirar. Na trama, um pai chamado David, ao acordar e perceber que a sua filha simplesmente sumiu sem deixar rastros, decide ele mesmo acessar o computador da menina pra ver se ele consegue encontrar alguma pista de qual seria o seu paradeiro. Bom, além de trazer um tema extremamente atual, todo voltado pra internet e os riscos contidos nela, a direção se utiliza de elementos do found footage, sabe? Como se fosse uma gravação encontrada. O que torna tudo ainda mais realista e desesperador. Sério, é impossível você não se surpreender com as revelações que esse pai vai obtendo durante o filme. De 2012, El Cuerpo conta com um dos finais mais imprevisíveis que você vai ver. Basicamente, um investigador muito detalhista é informado de que um corpo acabou de desaparecer do necrotério, sem mais nem menos. E a partir de agora, ele vai ter que usar toda a sua experiência pra tentar solucionar esse caso que é de longe o mais bizarro e desafiador da sua carreira. Só pra você ter uma ideia, o diretor desse filme é o Oriol Paulo, que foi quem dirigiu também o suspense Um Contratempo, que possui um dos finais mais traiçoeiros e arrebatadores dos últimos tempos. Outro filme incrível que muita gente ainda não viu é O Mistério das Duas Irmãs. Numa mescla de suspense e terror, tudo começa quando, após um terrível acidente, uma família acaba perdendo a mãe e as duas filhas entram num total estado de luto. Enquanto o Alex tem um comportamento um pouco mais revoltado, a filha mais nova, chamada Ana, começa a nutrir uma suspeita muito grande de que ela sabe o que realmente teria acontecido naquele dia da tragédia. E é claro, ela vai começar a investigar pra ver se ela tá certa ou não. É um filme que até certo ponto, você pensa que tá sendo óbvio demais, sabe? Mas ó, eu te garanto que de óbvio não tem nada. Senão, não entraria nessa lista de hoje. Com Keanu Reeves e René Zellweger, no enigmático Versões de um Crime, quando um jovem é acusado de ter cometido um crime pesadíssimo, o advogado Ransey é contratado pra defender o rapaz nos tribunais. Só que tem um detalhe muito importante e um tanto incomum. Mesmo sabendo do risco que corre, o rapaz, por algum motivo desconhecido, se recusa a conversar com quem quer que seja, nem com seu advogado. No estilo drama de tribunal, com, é claro, muita dose de mistério e suspense, é um daqueles filmes que a gente vai investigando junto com o protagonista, em busca de alguma resposta. E quando essa resposta vem, pode ter certeza que é algo totalmente inesperado. Esse próximo eu sempre quis trazer aqui pro canal. Olha, é até difícil encontrar palavras pra descrever esse filme. Eu tô falando de incêndios. E é o seguinte, dois irmãos recebem o testamento da mãe que acabou de falecer. E nele existe um pedido bem curioso. Ela pede pra que eles enviem dois envelopes fechados, pra duas pessoas que eles nunca viram na vida e nem sabem quem são. A partir daí, meu amigo, tem um plot twist tão inacreditável, que eu não posso nem entrar em detalhes pra não estragar sua surpresa. Com uma carga dramática muito elevada, incêndios, você assistiu uma vez e nunca mais esquece. Vai por mim! Outro filme pra deixar qualquer um sem reação é Confissões, lá de 2010. Decidida a pedir demissão, uma professora, em seu último dia de aula, simplesmente entra na sala e faz uma acusação gravíssima contra seus próprios alunos. Pois é, isso é tudo que eu posso dizer. Nesse filme, é o tempo todo surpresa em cima de surpresa. Quando você acha que já descobriu tudo, percebe que ainda tá faltando alguma coisa. Mas relaxa que uma hora tudo vai ter a sua devida explicação, por mais bizarro que possa parecer. Tão pesado quanto incêndios e tão misterioso quanto El Cuerpo. Confissões é uma experiência cinematográfica única. Dos filmes de hoje, esse aqui talvez seja o mais conhecido deles. E tudo por conta da atuação sensacional do Christian Bale. Em O Operário, Trevor é um homem muito deprimido, que sofre com uma insônia perturbadora. E como se já não tivesse ruim o bastante, o Trevor vem reparando ultimamente que um homem desconhecido, sem motivo aparente, tá espionando e perseguindo ele. E isso, é claro, deixa o homem completamente desesperado. Além do belo estudo comportamental, o roteiro exige uma das maiores transformações físicas já vistas em Hollywood. Christian Bale teve que perder cerca de 30 quilos pra viver o personagem. Fica até difícil acreditar que aquele é o mesmo ator de Batman e psicopata americano. E ó, confia, não fecha o vídeo ainda. Eu sei que muita gente não gosta de animações, mas Perfect Blue é diferente de absolutamente tudo e tem um dos finais mais impactantes que eu já vi. Quando uma cantora muito famosa chamada Mima decide abandonar sua carreira, alguns fãs obcecados ficam tão revoltados com a notícia que decidem de um modo doentio começar a perseguir a cantora. Bom, esse é só o começo de vários absurdos e segredos impressionantes que estão pra ser revelados. Sim, se trata de um anime, mas é voltado totalmente pra um público mais velho. Cheio de cenas pesadas e ótimas metáforas, Perfect Blue é impactante até mesmo pra quem não é muito fã desse estilo de produção. Pessoal, deixa aí nos comentários o nome do filme com final mais surpreendente que você lembra de ter visto na vida. Ah, e me conta também quais dessas oito dicas de hoje mais chamaram a sua atenção e você pretende ver agora. Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.